O Zup, também queria que você falasse sobre certo imaginário, pelo menos na mídia, quando sai ou sai pesquisas, sempre aponta um rechaço da categoria CLT, defendendo mais com anseios dos mesmos pontos que a CLT defende, quer dizer, a regulamentação do trabalho. Queria que você falasse como, dialoga com a categoria, que às vezes tem esse receio de ter que trabalhar oito horas ininterruptas, e o trabalho que vocês fazem junto com ela. Um dos maiores paradoxos dentro da Aliança foi isso. Porque a gente imagina assim, como que a gente vai passar o que a galera quer, sem citar o nome CLT, sempre que sempre foi CLT. Porque o povo confunde a CLT com carteira de trabalho. Mas isso foi um marketing que os aplicativos fizeram desde lá do começo. Isso já era uma estratégia da pessoa achar que CLT é carteira de trabalho. E outra estratégia que eles sempre usaram foi sempre ter espiões e sempre criarem motim dentro dos grupos, dentro das manifestações. Sabe, a gente entende que tem algumas pessoas que não foram diretamente pelo aplicativo, mas foram tão influenciadas por fake news, por coisa que o aplicativo fala, que entrou na cabeça do cara. E o cara entende que o aplicativo tem a voz da verdade. Um certo ponto atrás, a galera tinha esse negócio de idolatrar o aplicativo, de que se o aplicativo falou isso, é isso, vocês que estão falando errado, é a lei que está errada. Tinha gente que falava isso, entendeu? Então, tipo assim, a gente teve muita alienação dos trabalhadores. Só que por que o aplicativo conseguiu alienar eles assim também? Porque também teve a época boa dos aplicativos. Foi a época que o aplicativo querendo ou não pagava bem. Mas foi por quê? Para atrair trabalhadores, para depois fazer aquela bolha e fechar o cara ali, né? Então, assim, são caras que defendem, tipo, um certo ponto, assim, em algumas posições, que são inviáveis, que são ilusórias, porque o aplicativo lá atrás deu muito dinheiro para ele. Então, ele quer que o aplicativo fique daquele jeito que era, para ele ganhar daquele jeito. Então, ele defende o aplicativo porque ele acha que aquilo vai voltar. e não vai voltar. Foi uma, como é que fala? Uma julgada de mercado que ele fez pagar muito alto acima do que... Mano, era, eu vou falar assim, eu tive semana que eu ganhei 4 mil reais numa semana, trabalhando 4 dias. Era uma coisa inimaginável e o povo se vendeu por isso. Então, defende, o cara hoje, ele está trabalhando 12, 14 horas e não está tirando nem metade disso por mês e está defendendo o aplicativo. Por quê? Porque ele acha que se ele defender o aplicativo, se o aplicativo ganhar em alguma coisa, ele vai voltar a ser daquela forma. Então, tipo, existe uma alienação dentro da cabeça dos entregadores com várias formas de divulgação, com essa forma de ganhos. Então, alguns caras ficaram fechados naquilo. E estão fechados, estão fechados. Aí você fala CLT, o cara já entende direto. Você vai assinar minha carteira? Eu vou ganhar 1.300 por mês? Vou ter que trabalhar 8 horas? Porque o cara, o que ele entende, o que foi divulgado para ele, o que realmente a maioria de trabalho é, é assim, que ele vai viver assim. E dentro da CLT, existem várias formas de contrato de trabalho, gente. A carteira assinada é só uma delas. E a forma que a gente trabalha já é um tipo de contrato totalmente diferente. totalmente diferente. A gente não tem valor máximo de ganho, entendeu? A gente pode ganhar o tanto que a gente quiser, a gente não se limita naquilo. E a gente pode trabalhar a hora que a gente quiser, quando que a gente quiser, e a gente não perde nenhum benefício que qualquer pessoa carteira assinada tem. O que é os benefícios básicos da CLT. Todo trabalhador dentro do Brasil, ele tem que ter aqueles benefícios. Se ele não tiver aquele benefício, ele é escravo. Olha aí o tanto de coisa que a gente está vendo aí sobre escravidão esses dias para trás aí. Por quê? Porque os caras não têm um benefício básico, com aquilo ali, independente da forma que você é contratado, da forma que você tramita um contrato, um PJ, sabe? Tudo assim, até MEI, MEI hoje em dia, pelo que MEI trabalha para as empresas, é CLT do mesmo jeito, entendeu? É só tão burlando uma forma de contrato de trabalho. Então, assim, hoje em dia, a galera está começando a entender isso. Está começando a tirar essa coisa louca, essa alucinação que colocaram na cabeça do cara, que você vai ser CLT, pronto. CLT, a sigla CLT significa carteira de trabalho. Os caras entendem isso, entendeu? Então, assim, está começando a mudar. Isso foi uma luta que a gente fez. Eu não sei se você chegou a ver a live que a gente fez com o Ralf, eu, Ralf e Nicolas. Ali, a gente tentou quebrar esse paradoxo inteiro. Então, muita gente já entrou martelando a gente, martelando, mas no meio do caminho a gente conversou sobre a carta e tentou explicar para todo mundo o que era a CLT. Então, muita gente nos comentários começou a brigar com a gente no começo da live. Vocês é doido? Falar do quê? Hã? Falar do quê? Falar. Se nós vamos ganhar um salário base da categoria, tem que trabalhar oito horas. Não, mano, vocês é doido, vocês estão pedindo coisa errada aqui, não sei o quê. E no final, os caras estão assim, tá certo, mano, a gente quer CLT. É isso que a gente precisa. Porque a gente já trabalha assim, a gente só quer os benefícios que estão faltando. Porque existe isso aí dentro da CLT. Aí, o povo começou a entender o que era. E, na verdade, todo mundo hoje em dia que vem e começa com esse tipo de conversa com a gente, a gente manda assistir a live. Então, manda entrar no Google e põe lá. O que é CLT? Entra lá. Quais são os meios de contratos de trabalho dentro da CLT? Mano, é uma coisa simples. Vai dar duas frases pra ele e já vai entender. Porque se a gente fala, eles acham que a gente tá inventando. Então, se eles mandam, põe no Google, ou vai lá e vê a live, e entende sobre os artigos, sobre tudo que tá lá, na mesma hora o cara fala, os caras tão certos. Então, assim, porque pra duvidar, o cara quer duvidar ao máximo. Por causa da alienação. Ele não consegue sentar com você e falar assim, beleza, mano, me explica o que é que eu tô de cabeça limpa. Eu vou entender o que você... O cara já senta com você, é carteira de trabalho, é que não sei o quê, é uma briga, sabe? Que o cara, ele... Pô, calma, gente, calma, calma. Vamos entender primeiro, pra depois você falar. Então, assim, foi uma luta nossa. Na verdade, é uma luta até hoje, né? De a gente tentar passar isso. Mas, hoje em dia, eu acho que tá bem suave. Qualquer grupo que você entra, fala de CLT, tem uns e outros que estão meio perdidos ali, que falam sobre carteira de trabalho. mas, na hora que você explica o que que é e explica que existe o nosso meio de trabalho, o nosso tipo de trabalho já está dentro da CLT e a gente é regido pelos benefícios da CLT, ele já suave, já aceita, porque ele já viu que tem várias pessoas à volta dele que já aceitou e sabe o que que é de verdade agora, entendeu? Eles não estão mais alienados.